Um homem de 31 anos foi preso no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Segundo a polícia militar, o suspeito usava um ponto de mototaxi para vender munições. O repórter Miguel Brás está de volta. Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência, militares faziam uma operação para prender um faragido da justiça quando foram informados de que este homem de 31 anos vigiava e repassava informações para uma pessoa. Ele estava escondido atrás de um poste. A polícia foi para lá e quando ele notou a presença dos militares, tentou fugir, mas acabou sendo preso pela polícia. Durante as buscas na casa dele, os militares apreenderam mais de 150 munições. Ainda segundo o boletim de ocorrência, ele fazia o comércio de munições em um ponto de mototaxi no bairro Turmalina. E contra ele também já haviam sido realizadas várias denúncias. Além do material mostrado aí na imagem, as munições, a polícia também apreendeu quase 3 mil reais em dinheiro e uma balança de precisão. Para os militares, ele alegou que as munições pertencem a um morador do distrito de Chonim de Cima e que o dinheiro apreendido seria da venda de um veículo. O homem e todos os materiais foram encaminhados para a Delegacia Civil de Valadares, onde foram adotadas todas as providências cabíveis. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você, um bom descanso. Só lembrando que o ponto de táxi, onde a polícia fez essa apreensão, não tem nada a ver com o crime. Acontece que a pessoa estava em situação de errada e estava no local. O ponto de táxi não tem nada a ver com essa situação.